O que vocês não conseguem fazer, a gente aprendeu, o que vocês não conseguem. Eu não descubro que isso ainda não makeupou na loja. Eu não canto muito. Eu já não sei o que é que não é. Eu não sei o que eles são. E, por isso, foram de boa oportunidade para todo o seu trabalho. Comento das informações, estamos aqui, vamos hoje, na companhia do jornalista, portada na Ediversidade de Gizmo, o Baixo. Dizendo que é, boa tarde, bastante prazer de receber aqui. Boa tarde, boa tarde, nos acompanha a casa. Prazer, me entornar aqui. Natil. Maravilhoso, já pode participar do nosso teste, com os 7.4 milhões e os 10.5, 7.4 milhões em seu número no final da semana, para o terceiro número. Outra parte do teste, que é igual ao fico, o meu grupo, o terceiro número, realizou o trabalho de reação muscular, tipo e residencial, que tem sentido em reação dos atletas com o fico. Então, foram outros indivíduos de preparação e dança. Pergunto, o seu zumbizo? O que fez a gripe, O que fez a gripe, secretário e o treinagem da turma? Não tem alguma coisa? É primeiro lugar? É o que fez a gripe, na primeira parte do teste, que foi atraente o tempo, ela do governo do ranking, da gripe, mas o que fez o guiço péssimo? É o sustentabilismo? da gripe, e do homem do sujeito do lado. É o meio do autor... que é o péssimo. Mas, então, a tua base de gente quer de acesso, o novo homem de PMPDs é o espaço de trabalho para o 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 trabalho. O primeiro é que era uma obra de trabalho de empresa, o primeiro é que a gente já viu. E quando a gente me realizou, a gente já tem plena de estrada no início dos trabalhos, o que existe em um ano de 20 anos, e é capaz de incluir um prédio curativo. É como se fosse uma música do Flora de Belagas, um prédio que não está disponível na própria história, neste ano a cárcisa do colô, e não é da época. Mas eu sou um prédio que eu não sou um prédio que deus conferir o que eu quero é que eu quero é que a gente poderia ser realmente escuro. E a parte também foi que a apresentação do Nicórndio, que é um trecho com uma série de outras categorias de base do clube, que são de Clodo Fantasma, a meta que é o meu rosto no interior de Santa Catarina, o ar de menos uais, o de base de destruir a topo e fantástica, E a gente perdeu uma barata de antigo, um bom bom. Inclusive a gente entrar nesse dia, a gente trabalha em um bom discurso, em fronte da doença. A gente não só chega a andar de água, não falam sobre o combate da cultura fraco, e a despensa é exigente, e o esporte do bebê-lo antes. Isso não é uma forma de ver que muitas pessoas tinham mais dúvida, às vezes mais tratando mais profil. Eu vou ler isso aí, e eu vou ler isso aí, e eu vou ler isso aí. Com o tempo do bebê, ele é um carato! Mas existe um pouco antes de ser outro arquivo. Qual? Qual o número que foi a melhor que ela já fez? E o mundo também não sabe por ninguém. Eu acho que não é o problema que não é muito ruim. Eu vou dizer que é uma coisa que eu tenho de fazer. A gente olha o que eu tenho de ver. Esse belooritmo, contra a grande, na grande rio, com o benefácio do meu, a resposta do domingo, infir a primeira página está na R$ 9,6, com o dos sérios da vida de drofa! No caso não, é uma utilização de ferro para receber os lavais do setor de fogo. Não é determinado, mas é um pouco para o negro na cidade, como ver a revolução de jovem e famélias. Localizado a 55 quilômetros de quilômetros, a cidade de Campo Sul é conhecida como a capital de agricultura familiar. Com 53 mil habitantes, mais de 60% morando na zona rural, as principais edificidades econômicas da região são o contigo de fundo e refeixão. Mas desde o segundo ano, Campo Sul e o outro ano, a cidade é sede da perda clara da delegação do clubeiro esportivo do Brasil. A gente continuou aqui na segunda noite, a gente não estava esperando a gente, uma desconta, torcedores, fazendo uma carreira, todos os negócios. E a minha ministra assistiu aqui, foi a delega. Apesar de toda a recepção calorosa, os jogadores com problemas sejam focados nos treinamentos. A Routina, 692 turnos, eles encontravam descansar no teu telê, a cama que todo o grupo está tendo a andar. Por enquanto, as cidades não estão ensinando apenas pelo canal. A Cidade de Campo Sul e a Cidade do Brasil ainda não tem oportunidade de conhecer de perto a cidade de Pernambuco. Em compensação, os estádios de Campo Sul e Ciclozinho estão sendo bastante trabalhados pelos jogadores. Existe muito tempo que eu mostro que o nosso governo é preocupado e ele está tendo a função de cada gente que tem jogadores. Depois que estamos conhecendo essa noite no futebol, os velhos da cidade criaram um outro tipo a mais. E até a gente, enquanto o nosso hoje no dia, agora é a gente que trabalha. Trabalharam, então, não é a gente que é. Esse é o dia que está abençoando o palácio. Existe uma questão que fala assim, que o sistema que se sente logo, a Routina estava no marco do Brasil. E a gente teve, acho que na universidade, o professor, acho que tem um tipo de opção para divulgar a Routina Ciclo. No caso, o transporte é uma questão de hospedagem que foi puxado pela prefeitura de Rio Grande do Sul. Então, seria uma coisa mais locais. Todo investimento no Pernambuco da Routina tem como objetivo, desfazer uma má impressão que ficou 10 anos, 2.9. A gente, a gente entendia essa oportunidade de falar na chegada do Brasil. Há um tempo atrás, a gente foi enorme, mas a gente nos deixou muito triste. A gente foi falada em todo o país, no momento triste do Brasil. E agora, não sei se é destino, mas o Brasil está começando a ser ganhada para o seu Pernambuco da Routina Ciclo tem que apostar. Por mais ou menos, é a estrutura da estrutura para o jogador do Rio Grande do Sul. Além de que é uma coisa que fica lógica para o Pernambuco da Routina Ciclo. A estrutura de hotel, só que incluiu para o Pernambuco do Brasil, mas até agora, se vai dar certo. Com o Pernambuco da Routina, o jogador do Brasil, o Pernambuco da Routina Ciclo. E o Pernambuco da Routina, o Pernambuco da Routina, o Pernambuco da Routina, o Pernambuco da Routina Ciclo. É verdade, eu até conversava com o presidente Ricardo Fonseca, no princípio, os mandatos perguntados estavam ficados lá dentro do Rio Grande do Sul. Mas, você clara, depois, a possibilidade da contratação, mas até daqui, eles vão ter um parado. Mas, o Pernambuco da Routina, também, é essa contratação. E nós voltamos ao Pernambuco da Routina Ciclo, conversando com o presidente do Brasil. Ele está muito satisfeito com a estrutura oferecida pelo princípio da Routina Ciclo. E nós voltamos ao Pernambuco da Routina Ciclo. Então, os atletas, sim, conversando muito, os locamentos produtivos dele. E era inspirado pelo princípio do nosso Norte de Norte de Seguros. E os atletas, também, bem adaptados e dedicados à resta da temporada, incorporado com a biografia. Então, realmente, é apréditada com um��ço braço extremamente satisfatório que tivesse conteúdo de uso, muito bom. No Brasil, fazemos todos os atores de fevereiro, onde a primeira primeira vez é o que jogos aconteceram desde as 5 da tarde que nós convidamos seus dados nas partidas de ontem, se deram 3, elas não aconteceram para nós, 3,002, 1,0, 1,0 e 3,0, 1,0, quando a primeira vez fizeram, 3,0, 2,0 dias de surpreendendo, 1,0, 2,0 jogos de hoje, 13,0 da noite, em Santa, para nós, tem o clássico de Santa Cruz é vendedor, com a gente quer de celebrar, que joga de natura, quando a batalha, o meu botão, ontem eu cheguei a recuperação pelota, se precisar ajudar os pontos, e que até o momento em de casa, o lote é o sistema, a principal coluna, o sistema defensivo, do meu americano a mergulhante, pelo reláxistar. No outro lugar, do Varrodio Thiago, no revivamento. É o meu trabalho com o Vargas que ele se envolver é que ele vai partir até porque o Jardim trabalhado Eu estava entrando mais tempo, eu estava vendo a ver de uma leção, eu não me retornei o problema da direita contra alguns comandos, então, deve ficar no seu ponto de usar. E aí, então, Carlos Alvoz, ele teve um problema durante a semana, eu não tenho um banho novo, e, por isso, tudo em relação, eu tenho que falar no Recão. Mas, o quanto é que você vier, jogou ele, eu não tenho como versão do avião, mas a gente peça a gerenciar a gerenciar a gerenciar. Se o Carlos Alvoz vai com o jogo, se vai agredindo, não vai ficar de fora. E o grupo do Pelotas tem validade, realmente não. Eu acho que, às vezes, uma boa partida contra os jornais, no resto, não tem nada pra mim, não é um comércio competente, não. Vai ter que recuperar a falta em casa, mas é os complicados contra o Jovem Alvoz, e, no final, você é uma mudança em português. Mas, na verdade, tem uma letra de semana, que vai ter o Jovem Alvoz dos Jovem Alvoz dos Jovem Alvoz, pode reverter essas situações. Mas, eu vou colocar em governo, senhor, em três atletas, que são prioridades a gente do grupo do Jovem Alvoz, que estão passando em artigo. Eu confio. A gente trabalha há 52 dias, mas, na parte técnico, a partir de escragar, quanto mais, e, agora, tanto tempo, Britt Varão, 하는 o ensino muito bom. Ele concluinte é nua36, mas parede a señora Kirin. E o primeiro passo, na antigo, mas estará me dando uma nova subjetividade, não me levaram a parte a unirinha, mas vi que a gente vai ter que o peça, eu fizer a unir a local. No entri, lábam o zúma, o zúma, o zúma, aクouce, 1610, estivendo-se o pecado da conem, se viram do que o autor da unidade, com também o peçamento só bom, pronto o susto da essencial, que eu recebo la agenda, mas como a gente até a nossa oportunidade, eu acho que não olhece, nós então, amarear o méso, no meio das aquilo, com a feche, mas também tem que, Obrigado. Obrigado.